O ano letivo 2019 e 2020 foi interrompido devido à pandemia do coronavírus, que trouxe vários desafios e constrangimentos, sobretudo para a comunidade académica. O Sindicato Nacional dos Professores afirmou que as aulas à distância não beneficiaram todos os alunos e que os docentes ficaram sobrecarregados. E também o Ministério não disponibilizou o acordado inicialmente da internet, acesso à internet para os professores trabalharem, de modo que nós pensamos que foi um ano muito conturbado, o ano letivo 2019 e 2020. Quanto ao arranque do novo ano letivo em que há previsão para o primeiro dia de outubro, Jorge Cardoso observa falta de condições físicas e humanas para retomar as aulas presenciais. Tivemos um encontro, uma reunião com a equipa do Ministério da Educação e havia uma previsão para aulas presenciais a partir de outubro. Eu não diria que será impossível, mas difícil ou quase que impossível a aula iniciará de forma presencial a 1 de outubro, porque não temos condições físicas e não temos também nem condições humanas para termos aulas presenciais a partir de 1 de outubro que se avizinha. Essas considerações foram feitas à margem do encontro do Secretariado Nacional, que reuniu para preparar a eleição dos novos dirigentes. A reunião serviu também para abordar algumas pendências que afetam a classe docente. A publicação das listas do subsídio pela não-relação de carga horária, há algum resto de 2015 e de 2016 até 2020 ainda nada foi publicada. Temos reclassificações de 2016 a 2020 também que nenhuma ainda foi feita. A integração dos professores no quadro personalizado com tempo de serviço suficiente e também com os requisitos exigidos pelo atual estatuto. Portanto, há um conjunto de pendências junto do Ministério e que o Ministério vem cumprindo. Portanto, é bom que se diga que todos os processos referentes aos anos 2016 e 2020 ainda nenhum foi publicado nem trabalhado. O Sindicato Nacional dos Professores avança que está a preparar a retoma das negociações com a tutela no sentido de ver resolvido esses problemas.